Música E aí galera, hoje a gente vai aprender a consertar lâmpadas LEDs Cara, tem lâmpada que não tem como consertar, mas tem lâmpada que tem como você dar um upgrade nela E utilizá-la novamente, beleza? Isso é uma lâmpada LED tipo par 30, ok? E ela tá queimada E aí fala assim, Leandro, mas se tá queimado, como é que você vai reutilizar? Calma aí galera, tá queimado o reator da lâmpada Não os LEDs, os LEDs estão bons E na maioria das vezes isso acontece com bastante frequência, cara E você pode reutilizar esses LEDs pra fazer o seu projeto ou qualquer outra coisa que você queira fazer Ok? O seu reator foi pro espaço sideral Não tem problema, você pode usar um outro tipo de fonte de energia Sem ser um reator específico para as lâmpadas de LED Você pode usar uma fonte, ok? E aí você tem que ver a forma que o LED está ligado Como que ele está montado na placa Pra você ver ou pesquisar ou procurar uma fonte Tá? Que sirva pra sua lâmpada LED Isso vai servir tanto pra esse tipo de lâmpada quanto pra esse tipo de lâmpada Então a gente tem aqui esse tipo de lâmpada também, né? Que é a mais vendida no mercado Esse tipo de lâmpada esquenta bastante Ó, chega aqui a uns 80 graus fácil, ok? Então, tá dentro de casa E ela tá chegando facilmente a 80 graus A temperatura ambiente aqui tá tranquila 20 e poucos graus Imagina isso numa sala de máquinas Ou num lugar mais quente Ou numa laje Tá batendo sol quente Isso aí chega a uma temperatura muito mais alta E por que o fabricante desenvolveu uma lâmpada LED Que atinge 80 graus? Quando eu falei que a lâmpada chega a 80 graus Muita gente vai estar dando uns pulos dessa altura Falando, ah, da minha casa não chega Depende da marca Depende da lâmpada As mais em contas As lâmpadas mais baratinhas Vão chegar sim a 80 graus Por que? Os caras economizaram no alumínio O alumínio é a matéria-prima mais cara Pra se confeccionar uma lâmpada LED Tá bom? A lâmpada LED, ó 90 graus, Leandro Não é muito quente Pra um LED, 90 graus é muito quente Tá? A maioria dos LEDs não suportam mais de 90 graus Então é muito quente mesmo É o limite máximo do LED Então se uma lâmpada dessa chega a 80 Você já vai ver que o LED dela não vai durar muito tempo Ok? Então se as lâmpadas quentam, não vai durar muito E o fabricante ele faz isso Pra conseguir vender ao preço acessível Pra lâmpada LED conseguir competir com as demais lâmpadas fluorescentes Que a gente tem no mercado O cara tem que diminuir Ok? Coisas que seriam essenciais Pra uma lâmpada LED Pra ela durar mais tempo Que é o alumínio Então o bagulho esquenta mesmo E dura Não tanto tempo Que deveria durar Uma lâmpada LED dessa aí Do máximo deve durar Um ano ou dois Dependendo do uso também, né? E dependendo da marca Se você comprar uma lâmpada LED De uma marca Mano Fodástica Ela vai custar 3 vezes mais Pode pesquisar na internet Ela vai custar 3 vezes mais Você vai ver que o peso dela É completamente diferente da outra Se colocar as duas na balança Uma vai ser mais pesada Porque contém mais alumínio O dissipador foi mais elaborado E contém Tem lâmpada que nem pasta térmica Os caras passam, tá? Nem pasta térmica tem bagulho O LED fica em alumínio Encostado no alumínio Alumínio No dissipadorzinho lá Sem nada de pasta Então, quer dizer, os caras estão economizando Para fazer um produto mais barato Mas barato você sabe Que a qualidade vai ser pior, ok? Então eles calcularam É 90 graus que o LED pode chegar Vamos manter ele a 80 Que dura menos tempo E a pessoa tem que trocar rapidinho Nesse tipo de lâmpada Quando o LED queima Ele muda a coloração Pode acontecer de queimar Sem mudar o aspecto do LED? Pode Mas é bem difícil A maioria das vezes O LED sempre muda a coloração E fica todo chamuscado Ok? Mas a maior parte das vezes Também pode queimar o reator Por isso Não joga essas lâmpadas fora Muitas delas dá para você reaproveitar em outros projetos Então não sai jogando fora Guarda Porque você pode De repente Ter uma Que queimou o LED E você pode ter uma Que queimou o reator De uma De duas você faz uma Entendeu? E o nosso caso aqui É reator queimado Então pessoal Antes que a gente comece a consertar Esse tipo de lâmpada A gente tem que entender Porque ela queimou Tá? Primeiro Ela estava dentro De uma luminária Bem fechada E... Meu Espaço para troca de calor Ela Zero Então o reator Se encontra nessa parte Da lâmpada O calor Ele tende sempre a subir Então ele ficava preso Dentro da luminária Porque a luminária Não tinha buracos Para saída de ar Circulação de ar Aqui dentro Ok? É uma dica para você Que quer colocar lâmpada LED E luminárias Que iam lâmpada Vapor Metálico Ou luminárias Que iam lâmpada Incandescente Se ela for Completamente lacrada Faça vários furos Com a furadeira Tá? Na parte que fica embutida A parte que vai ficar Para cima do fogo Você pode fazer vários furinhos Para fazer uma troca de calor E seu LED vai durar Muito mais tempo Então uma dica aí para vocês Então essa lâmpada Queimou por causa de aquecimento E só de desmontar ela Você já consegue ver Uma cor amarelada No reator Tá? Tanto a parte de baixo Do reator Aqui na placa mesmo Quanto nos resistores Você vê que está Todo chamuscado Todo ferrado Todo lascado Por causa da temperatura Que isso chegou Dentro da lâmpada E como a gente faz Para saber Qual é a tensão Desse reator Para a gente substituir ele Por alguma outra coisa A pretensão aqui Não é gastar dinheiro Nenhum comprando Um reator desse Porque isso não compensa Fazer Então Como a gente vai saber A tensão Daquele reator Contando a quantidade De LEDs E vendo a forma De ligação Que esses LEDs Estão aqui Ok? Então aqui eu tenho Sete LEDs E olhando E olhando pela placa Olhando pelas trilhas E a forma de ligação Eles estão ligados Em série Tá? Na ligação em série Como muita gente já sabe No caso de carga No caso de uma carga Algo que consuma Energia elétrica Tá? No caso de algo Que consuma energia Que nem um LED A ligação em série Você se divide a tensão Então esses LEDs aqui Cada um deles Tem uma tensão de trabalho E todos juntos Estão dividindo Uma tensão grande Que é a tensão Que o reator Está mandando para eles Ok? Cada LED aqui De alto brilho Está na faixa De 3 volts Tá? A tensão De trabalho De 3 volts Um LED de alto brilho Pode chegar até 4 volts De 3 a 4 volts 3 a 4 volts Você pode seguir De boa Porque a maioria Dos LEDs de alto brilho Branco A maioria Trabalham nessa faixa De tensão Com quase total certeza Tem uma base Com quase total certeza Que os sete LEDs Tá? Cada um com 3 volts Vamos dar um total De 21 volts Então aqui Para alimentar essa lâmpada E fazer ligar todos os LEDs Com potência quase total 21 volts Ok? Eu tenho certeza Que esses LEDs aqui Deve ser na faixa De 3 pontos Alguma coisa Tá? Então 21 volts Se a gente ligasse aqui Eles iam acender De boa E sem torrar Então aí A gente tem que ligar os LEDs E fazer isso aqui Funcionar Sem aquele reator Se a forma de ligação For diferente Provavelmente Você terá Um outro tipo de tensão Por exemplo Se esses LEDs Tivessem ligados Todos Em paralelo A tensão teria 3 volts Porque eles iriam Estar compartilhando Da mesma tensão Só que somando A corrente Ok? Então aqui Vamos ligar esse cara E fazer essa bexiga Funcionar Sem aquele reator Então tá Sabemos que é 21 volts Ok? Essa luminária aqui E aquilo que eu tenho Na minha disposição São várias Fontes De notebook Um monte Tudo baranhado Aqui E as fontes de notebook Elas A maioria É de 19 volts 20 volts A maioria das fontes Só que a minha lâmpada É 21 E isso funciona? Ela acende? Acende Ó Vamos lá Acendeu Não está com potência máxima Porque ela é de 21 volts E aqui eu tenho Uma alimentação de 19 volts Mas se você quisesse ligar assim Pô, ia ser perfeito Porque ia durar muitos anos Tá? Você podia aplicar na sua escada Você podia aplicar isso aqui No seu aquário Você podia aplicar isso em vários lugares Ela não ia dar potência máxima Mas, meu Nem aquecer isso aqui ia Ia ficar geladinho Ia durar Mano Uma eternidade Mas aqui a gente quer potência máxima Então a gente quer colocar 3 volts E alguma coisa Vírgula 2 Vírgula 3 Vírgula 4 Nos LEDs Para eles mandarem para a gente Uma potência máxima E como a gente vai fazer isso? Se cada LED aqui Está consumindo 3 volts Tá? Estão ligados em série Totalizando 21 volts Se eu tirar um LED O conjunto todo Passa a ficar com 19 volts A tensão exata Da nossa fonte Como a nossa fonte aqui A tensão exata dela É 19.5 A gente vai ter Algum Vírgula 1 E alguma coisa Então Eu vou tirar o que? O LED do meio Lembra que eu falei pra vocês Que eu vou tirar o LED do meio? Então eu venho aqui com ferro de solda Tá? E eu vou eliminar esse LED aqui Porque é o jeito mais fácil De eu chegar aos 19 volts Aí, ó Com o próprio estanho Eu fiz um jumper Tá vendo aqui? Então agora a gente vai ligar De novo Na fonte E ver qual é O brilho que isso vai dar Tá? Eu calculo que Sem dúvida Vai ficar bem mais forte Ó lá Sem comparação, né? Ó Então aqui eu já liguei o macro E reduziu um pouco a luz da câmera Pra que vocês possam tentar Enxergar a trilha Tá vendo? Então aqui, ó Eu tenho um fio negativo Tá? Esse fio negativo Tá indo no negativo Desse LED Aqui a gente tem o positivo Mais uma trilha Vindo aqui Do positivo desse LED Pro negativo desse Aí sai aqui do positivo desse Vai pro negativo desse Do positivo desse Pro negativo desse Aqui você pode testar Continuidade no multímetro Tá? Pra você ver Que realmente Eles estão ligados Em série Então Antes da gente Falar sobre ligação em série E ligação em paralelo Como eu tenho uma luminária Funcionando Que utiliza o mesmo LED Que a gente tá mexendo no vídeo E esse LED É usado em diversas luminárias Na maioria delas E como eu tenho uma funcionando Nada melhor do que a gente Medir a tensão desse LED Pra servir de base Pra sua modificação Tá? Então aqui eu vou desmontar a luminária É uma luminária Embutida É uma luminária de 24 watts Na época eu paguei O olho da cara Pra essa luminária Eu vou medir o LED Da luminária Tá? Como é que eu vou mostrar isso Ao mesmo tempo pra vocês? Medir o LED Vamos lá Deixa eu ver se tá na escala certa A tensão desceba Beleza Vamos lá Vou tentar medir um aqui Nossa Tô ficando cego, cara Quanto deu a ele? 3.19 Então pessoal Esse é o esquema De como tá ligado Nossos LEDs aqui Eu tenho 7 LEDs Ligados em série Tá? E em série Eles estão dividindo a tensão A tensão de quanto Eles estão dividindo Vamos lá A gente mediu Aquela luminária Que estava funcionando E cada LED Deu 3.19 volts Vezes 7 Igual A 22.33 Então a tensão Que está entrando aqui É 22.33 E aí cada LED aqui Está consumindo Os seus 3.19 volts Então essa tensão Está sendo dividida Por todos esses LEDs Porque a ligação É em série Eu quero ligar esse LED Com 19 volts Tá? Lembrando que Eu vou usar 3 volts por LED Não vou usar 3 volts 0.19 Vou usar 3 volts Por LED Então como é que Eu faço isso? Com 7 LEDs Isso é impossível Tá? A maneira mais fácil De eu fazer essa jogada É eliminando Um deles Tá? Então eu vou pegar Esse aqui E vou eliminar Vou jumpear ele aqui Vou pegar um fio E vou jumpear ele Ok? Deixa eu fazer aqui A setinha do LED Porque o LED é um diodo Emissor de luz Então aqui é setinha De emissão de luz Ok? Então eu jumpear Aqui o primeiro Aí eu consigo Ligar ele em 19 Usando 3 volts Para cada LED Ok? Então aqui ele está Dividindo A tensão total Aqui Entre eles Ok? Então é isso Que a gente vai fazer Que a gente fez Nessa luminária Aí você quer ligar Esses LEDs Por exemplo Em 9 volts Isso é possível? É Aqui está a ligação Deles para 9 volts Eliminando O primeiro LED Tá? Para dar certo Para ligar em 9 volts A gente teria que eliminar O primeiro LED Ok? Então aqui a gente tem A ligação série paralelo Cada LED Cada LED consumindo 3 volts Ok? Então aqui a gente tem Um conjunto de 3 LEDs consumindo 3 volts 3 Mais 3 Mais 3 9 volts Então esse conjunto Então esse conjunto consome 9 volts Esse aqui vai dar 9 9 volts Ok? E esses dois estão ligados Esses dois conjuntos estão ligados Em paralelo Ok? Então vamos falar que se a corrente aqui Vamos supor que seja de 1,5 1,5 A corrente 1,5 Aqui vai dar 3 amperes 9 volts Ok? E aí Você consegue ligar em 9 volts Beleza galera? E por exemplo Se você quiser se ligar Em 6 Se ligar Em A voltagem que você tiver aí Você vai fazendo Essa mesma jogada De série paralelo Que você consegue ligar Essa bagaça E uma pergunta Que não quer calar É como você testa os LEDs Leandro? O seguinte Nem todo mundo tem um multímetro Tá? E mesmo que você tenha um multímetro O multímetro seu não vai servir Para medir esse tipo de LED Porque esse LED É um LED De alto brilho Tá? O consumo dele é Alto E o seu multímetro Não vai conseguir Nem acender o LED Porque LEDs de pequeno tamanho Pequeno porte Potência baixa O multímetro chega até a acender eles Né? Mas isso aqui O multímetro não vai conseguir Nem acender E nem marcar medição nenhuma Por causa que é um LED Muito mais parrudo E Para você testar ele Nada melhor que uma bateria Daquelas de CPU Sabe? As baterias de 3 volts É muito bacana Dá para você testar eles de boa Ok? Com uma bateriazinha daquela É perfeito para você fazer os testes Então aqui eu tenho um refletor De 50 watts E eu tirei o LED original E montei esses LEDs Essa régua de LEDs da Philips E eles estão ligados De que maneira? Tá? Estão ligados assim São 3 LEDs em série Tá? Eu estou usando mais de 3 volts Em cada LED aqui Para ter a potência máxima Tá? Então a melhor configuração Desse aqui Que eu montei Foi 3 LEDs em série É um grupo E esse grupo ligado Aos demais grupos Tudo em paralelo Por isso que tem esses fiozinhos Assim Tá? E isso Acredite se quisesse Baita refletorzão Ele é 12 volts Para provar para vocês Que é 12 volts Aqui eu tenho uma bateria Tá de ponta cabeça aqui 12 volts 0.5 É Vou ligar aqui Mais com mais Menos com menos Olha E o bicho já liga É ele mesmo Que está ligando a bateria Olha Cara imagina você ir pescar Com um bagulho desse Cara Imagina isso Vou dar uma dica Para vocês agora Olha esse refletor LED De 30 watts Esse refletor LED Está comigo há 3 anos Foi muito bom para mim Até fiz um vídeo dele No canal Eu desmonto ele todinho E mostro como é por dentro Tudo mais E dou algumas outras dicas Importantes sobre refletores LED Se você quiser assistir o vídeo Está um link na descrição Desse vídeo aqui Só ir na descrição Clica lá Só que é o seguinte Cara Esse refletor Ele presta até 30 watts Acima de 30 watts É um lixo Um lixo O de 50 não presta O de 100 não presta O de 150 também não presta Por que? Os que eu comprei de 50 Queimou tudo Com um ano E pessoas que compraram de 100 Não durou nem mesmo um ano Eu vou explicar por que O LED é um componente só Nesse tipo de refletor O LED é um componente só Há um LED só De 30 De 30 De 40 De 50 De 100 Da potência do refletor E esse LED Está bem no meio do refletor O refletor tem bastante alumínio Ele tem sim bastante alumínio Só que a espessura do alumínio É muito fina Então a transferência de calor Do centro do refletor Para as extremidades Não é Com uma eficiência Bacana Porque o alumínio é fino Para você ter uma ideia Para esse refletor ficar bacana Com esse LED gigantesco O chinês Tinha que ter colocado Pelo menos Uma chapa de cobre De uns 3 milímetros De espessura Para poder espalhar Mais uniformemente O calor pelo LED O calor fica concentrado no centro Não consegue chegar As bordas Com eficiência E o LED acaba esquentando muito Porque o aquecimento É num único ponto Então por isso Que ele acaba queimando Se você for comprar Refletores LED Compre refletores Que não tem um único LED E sim vários Porque vários LEDs Significam que você não vai ter Um ponto só quente Concentração de calor só ali Vários LEDs vão ocupar Uma maior área E vai ser mais uniforme A dissipação de calor Por isso ele vai durar Há muito mais tempo Eu já fiz o teste Os novos refletores Que estão lançando Pelo mercado Com vários LEDs Duram muito mais Do que refletores Com um LED só Esse teste foi Nos refletores Que eu já instalei Tanto na minha casa Quanto na firma E em outros serviços Que eu fiz Com refletores De um e vários LEDs E os vários LEDs Quebram de 10 a 0 Duram muitos anos Então está aí a dica Para vocês No caso desse tipo De refletores Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Espero que isso tenha Aberto a sua mente Que você já deve estar imaginando Em fazer uma lanterna Em fazer um farol de milha Em fazer sei lá Uma luminária para a bancada Que é o que eu vou fazer aqui Com esse tipo de luminária Essas luminárias São descartadas Depois que queimam Tanto na empresa Que você trabalha Na firma Ou até mesmo Na sua casa Quando elas queimam Você vai fazer o que? Que você vai jogar fora Agora não Agora você vai guardar Para reutilizar As suas lâmpadas LED Beleza galera? E é isso aí pessoal Nesse vídeo vocês aprenderam A recuperar uma lâmpada LED Vocês aprenderam Que dá para usar Fonte de notebook Vocês aprenderam Que dá para usar Qualquer tipo de fonte A partir do momento Que você fizer Ou mudar a forma De ligação Da sua lâmpada LED Série paralelo E tudo mais E falamos também Um pouco de série paralelo Quem ficou com alguma dúvida Tem uns outros manos Que ensinam muito no YouTube Vocês podem pesquisar Na verdade Todo vídeo abre um leque Se você ficou com alguma dúvida Você pode pesquisar na internet Ou até mesmo no YouTube Galera é o seguinte É A moto cabrito Eu não vou deixar vocês Sem vídeo Eu vou terminar a moto Tipo as carenagens Agora é detalhes básicos E mostrar o vídeo Da moto pronta para vocês A gente vai andar aqui na rua Andar lá em cima Sem que a polícia Pegue nós Porque não vai dar para fazer O documento agora Vamos deixar para o mês que vem No mês que vem Vamos ver se Deus quiser A gente faz o documento dela E eu faço o vídeo só Do documento Beleza galera Sobre os próximos vídeos É o seguinte A galera está pedindo Para eu fazer um carregador de bateria Eu não gosto de fazer vídeo Que já tenha bastante Na internet Eu gosto de fazer vídeos inéditos E carregador de bateria Você tem um monte de vídeo Sobre carregador de bateria No YouTube E aí eu queria fazer um vídeo Mostrando três tipos de carregador Diferente Para todas as classes sociais Para você que quer fazer Um negócio do lixão E uma qualidade bacana Para você que quer fazer Um negócio meio termo E bacana Para você que quer fazer Um negócio com tudo novinho Tudo zeradinho E muito louco Certo Então eu vou ensinar A fazer um com transformador Tá Isso aqui é um Mano Isso aqui é antigaço Cara Muito antigo isso aqui E eu vou ensinar A vocês a fazer um Mais ou menos nesse naipe Vou ensinar a fazer um Com fonte de notebook Vai ficar super bonitinho Limpinho Daorinha Pequeno Leve Portátil E vou ensinar A vocês fazerem um também Com fonte de CFTV Que é fantástica Tá bom E explicar Qual é a diferença Do carregador De bateria E de uma fonte Fonte é fonte Carregador é carregador Fonte carrega bateria Carrega Mas de maneira errada Eu vou explicar isso No vídeo do carregador Que o pessoal pediu em fazer Vamos fazer Então aí galera E é nóis na fita Compartilha se você gostou Deixe seu comentário Se você tem alguma coisa aí Para ensinar para a galera também Ou ficou faltando Alguma informação no vídeo Poste nos comentários aí também galera E tamo junto Beleza Olha mano O joinha de vocês Ajuda muito a gente Não deu para fazer O documento da manta Cadu esse mês Mas no próximo Se Deus quiser Vai dar tudo certo E a casa container A gente já conseguiu As mantas da casa container Toda manta Que eu precisava Para fazer o isolamento térmico Já está lá dentro E eu peguei tudo E eu peguei tudo do lixo Do lixo A casa container Vai ser quase 100% reciclável Então eu peguei Toda a manta do lixo E foram várias viagens De caminhonete E uma viagem de caminhão Para poder trazer tudo E são mantas de qualidade Manta de rocha E onde vai fazer o isolamento térmico Do nosso container Beleza galera Falou É nóis E até o próximo Manta de rocha